Olá amigos ataques e sejam muito bem-vindos à nossa vídeo review de Returnal. Como habitual, vamos mostrando aqui algum do nosso gameplay à medida que vamos falando sobre o jogo e deixas o convite. Em baixo, nos comentários, escrevam o que acharam do jogo, se o vão comprar e não se esqueçam de nos ajudar, dar aquele like épico neste vídeo e subscrever este nosso canal de YouTube onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. Com o lançamento agendado para o dia 30 de Abril de 2021, Returnal promete ser a comemoração da ascensão do género roguelike ao mundos AAA pelas mãos da Housemarque, a produtora mais antiga da Finlândia que com o auxílio da Sony Interactive Entertainment apresenta este que é o seu projeto mais ambicioso. Depois de um next na China, a produtora Housemarque munida de um budget bem superior e do seu típico ADN dá um passo em direção a Returnal, um third-person shooter com elementos roguelike com uma história de ficção científica futurista. Quanto à história de Returnal, após se espenhar num estranho e proibido planeta chamado Atropos, Selene, uma exploradora da Yastra, deve investigar os vestígios de uma misteriosa antiga civilização, se pretendo escapar daquele mundo em constante mutação. Isolada e sozinha, ela luta pela sobrevivência, enfrentando estranhos seres até que acaba por morrer. Só para mais tarde voltar a acordar nos destroços da sua nave, uma e outra vez. Sempre que morre, volta ao ponto de partida num ciclo que parece interminável. Para piorar as coisas, ela encontra ao longo da sua jornada de exploração o seu corpo, mostrando indícios que já por ali passou anteriormente. The Eternal, neste aspecto, sabe explorar muito bem a angústia da degradação mental da sua protagonista à medida que a história vai avançando. Ao longo do jogo, para além do seu corpo, Selene vai encontrar registros de voz dela própria a relatar algumas das suas descobertas e torna-se palpável a evolução do seu estado mental à medida que vai progredindo no mundo do jogo e também com o acumular dos ciclos de morte. Para além desta angústia de tentar escapar de um mundo em constante mutação, The Eternal dá também um piscar de olho ao sobrenatural com o aparecimento naquele mundo da sua casa. Aparentemente assoprada, Selene vai encontrar seis versões da sua casa que deve explorar e tentar, de alguma maneira, ao longo dessas seis sequências, descobrir o significado que ela encontrou lá dentro. Destacamos aqui também a apresentação da atriz de voz portuguesa que conseguiu muito bem capturar e transmitir a constante evolução do estado mental de Selene. Definitivamente, The Eternal é para ser jogado na nossa língua materna. Quanto ao seu gameplay, The Eternal é um jogo com elementos roguelike que traz ao grande público um bullet hell no mundo processualmente gerado com uma elevada rejogabilidade. Com cada ciclo vida-morte terão pela frente um mundo diferente para explorar e até maneiras diferentes de o abordar. Embora existam algumas áreas que são estáticas, a maneira de lá chegar vai variar sempre, bem como os inimigos que vão encontrar e o armamento que vão conseguir. Cada ciclo vida-morte vai também abrir mais a história do jogo. Sim, sempre que Selene morre, vão perder tudo ou quase tudo. Voltam ao ponto de partida, armados com o vosso conhecimento, uma pequena pistola e alguns status. Em Returnal, a Alzmar consegue este mundo processual basicamente com a criação de grandes áreas com pontos de acesso diferentes, que se podem interligar de centenas de maneiras diferentes. Significando isto que, muitas vezes, se vão deparar com uma área que já conhecem, mas que aparece com uma disposição diferente ou no qual entraram por um acesso diferente. Claro está que no bullet hell a fluidez é imprescindível e em Returnal a Alzmar conseguiu isso mesmo. Tudo é fluído e responsivo. Muitas vezes terão o ecrã repleto de projetos luminosos enquanto tentam esquivar-se da maneira mais eficaz. E nem uma única vez a Playstation 5 registrou uma quebra de frames. Imagem de marca da Alzmar que vou encontrar em Returnal múltiplos inimigos, cada um com o seu próprio padrão de ataque, desde orbs em espiral, autênticos quadrados de projetos disparados na vossa direção, até simples raios de luz. Tudo num belo, mas mortífero, espetáculo de efeitos visuais. Podem sempre tentar disparar sobre os projéteis, mas a melhor estratégia é sempre tentarem desviar-se ou então procurar refúgio nos vários obstáculos presentes nos mapas. Eternal não é um jogo de mundo aberto. As áreas foram concebidas para empurrar o jogador em determinada direção. No mapa do jogo vou encontrar o objetivo para o qual se devem dirigir e um objetivo secundário, que quando explorado, vos dará algumas recompensas, como armas, melhores status, melhorias ao fato, armas, etc. Em Returnal vou encontrar 6 biomas diferentes para explorar e descobrir mais da história de Selene e apesar da morte significar que terão de começar do ponto de partida inicial, tal não significa que terão de percorrer um longo caminho até às partes mais avançadas do jogo. Em Returnal vou encontrar um sistema alienígena que vos vai facilitar a tarefa, não muito, mas vai. Para além de um controlo extremamente fluido e responsivo, Returnal faz também uso de todo o potencial do DualSense. Vão sentir nas vossas mãos os pingos da chuva, os impactos dos projéteis e até a propulsão da nave. Outra das mecânicas introduzidas com o DualSense é a utilização do L2. Se pressionarem o L2 até meio, obtêm o zoom normal da arma, mas se pressionarem na totalidade do gatilho, entram no modo disparo alternativo, sentindo com a vibração do comando o carregar desse segundo ataque mais poderoso. A Ausmark em Returnal acabou por introduzir várias mecânicas de jogo que o acabam por diferenciar, vão ter acesso a um ataque corpo a corpo, que é bem poderoso e permeia os mais audazes, que não temem em aproximar-se no meio de tantos projéteis dos inimigos. Vão encontrar um sistema de melhoria do vosso fato interessante, a utilização de parasitas alienígenas. Estes seres afetam o fato de diversas formas, desde a maneira como este se repara até ao dano que sofre. No entanto, tudo tem o seu reverso, e apesar de trazerem alguns benefícios, todos os parasitas têm um lado negativo, introduzindo um fator debilitante único. Quanto à evolução do poder de Cilin, o nível de armamento que vão encontrar em Returnal está intimamente ligado à proficiência. Basicamente, um sistema que mede a vossa habilidade de combate em cada ciclo. Vão ganhar eficiência com cada inimigo que eliminam, e será o nível de proficiência que vai determinar o nível mínimo de armas que vão encontrar no mundo. Ou seja, quantos mais inimigos matarem, mais poderosas serão as armas que vão encontrar. No jogo, as armas não precisam de munições, mas podem, no entanto, sobreaquecer-se disparadas continuamente, o que implica um lento carregamento. Podem, no entanto, acelerar este processo se fizerem uma sobrecarga. Para tal, basta punirem o gatilho quando o indicador estiver dentro da zona marcada, sendo que a arma fica instantaneamente recarregada. Em Returnal vão poder também utilizar consumíveis, itens que só podem ser utilizados uma vez através do L1, e que ocupam espaço no vosso inventário, sendo que com a progressão do jogo vão desbloquear mais fases. Aqui vai entrar a avaliação do jogador em determinar qual é a melhor altura para utilizar determinado item, como um boost à saúde, um escudo, uma maior probabilidade de os inimigos fazerem drop de itens valiosos, etc. E Returnal possui cerca de 10 tipos de armas base que depois se desdobram em múltiplas variantes. Cada arma tem 3 propriedades, disparo alternativo, atributos e funcionalidades. O disparo alternativo mais poderoso recarrega ao longo do tempo. Os atributos vão influenciar o poder da arma e as funcionalidades modificam ou adicionam novos comportamentos à arma, sendo que quanto mais utilizam a arma, mais funcionalidades vão desbloquear. Como se não bastasse, em Returnal é introduzido também um elemento de risco e recompensa na forma de avarias. O fato de Céline pode sofrer uma avaria ou entrar em contacto com itens malignos espalhados para o mapa. Aqui o jogador terá de tomar uma decisão. Adquirir aquele item maligno e lidar posteriormente com o efeito negativo, ou então não arriscar e não equipar. Os efeitos negativos destes itens malignos podem, no entanto, ser removidos se o jogador completar determinadas tarefas. Para aqueles jogadores que gostam de arriscar mais, se tiverem 3 avarias ativas em simultâneo, vão ativar uma avaria crítica, que vai destruir um item aleatório do vosso inventário. Outro elemento que faz parte do gameplay de Returnal é a adrenalina, que permeia os jogadores que não sofrem dano. O vosso nível de adrenalina aumenta a cada 3 inimigos eliminados até um máximo de 5. No entanto, assim que sofrem o mais pequeno dano, o nível de adrenalina é reiniciado. Cada nível de adrenalina dá a Céline um efeito único que se vai acumulando com melhor visão, mais dano, etc. Para finalizar, em Returnal não existe nível de dificuldade. Em todos os jogos da Housemarque existe alguma forma de assistência de mira e em Returnal não é exceção. No jogo, vou encontrar 4 níveis de assistência de mira. Desligado, reduzido, médio e elevado. Sendo que esta será a única ajuda que receberão do jogo para superar as muitas dificuldades que vos esperam. Na sua componente audiovisual, Returnal é claramente um jogo next-gen, conseguindo tirar proveito de todo o poderio e velocidade facultada pela PlayStation 5 para nos dar uma componente gráfica aprimorada. 4K 60 frames por segundo são importantes para a experiência deste Bullet Hell, sendo que tudo é extremamente fluido, proporcionando uma grande experiência e notando que os produtores tinham perfeitamente a consciência que para um jogo deste género, a responsividade e fluidez eram a prioridade. Num jogo com uma paleta de cores mais sombria, há algo que devemos salientar. A experiência de jogo num ecrã com suporte para HDR. Devido aos múltiplos tãos mais escuros, Returnal é daqueles jogos em que o HDR resulta muito bem. E é bem notória a diferença entre jogarmos Returnal com e sem HDR. Se tiverem uma TV com suporte para HDR, não vão ficar desiludidos. Returnal é daqueles jogos em que a assinatura da Ausmark é inconfundível e os seus efeitos de partículas resultantes do seu próprio motor são um grande destaque, proporcionando um espetáculo visual e impressionante. Uma palavra também para o áudio que está muito bem implementado. Num jogo onde estão muitas vezes rodeados de inimigos e está a acontecer de tudo um pouco no ecrã, conseguem perfeitamente detectar a posição dos inimigos pelo áudio. Eternal é um jogo frenético, divertido e misterioso e é por isso um jogo obrigatório para os fás do género roguelike. Finalmente vem surgir um AAA que faz justiça a este género a muito explorado por editoras indie. Fica aqui, no entanto, uma ressalva. Este será, muito provavelmente, o primeiro contacto que muitos jogadores terão com um jogo deste género e poderão ser apanhados dos prevenidos. Amigos Atacos, esta é aqui a nossa opinião sobre Returnal. Como sempre, deixem nos comentários a vossa opinião. Não se esqueçam de nos ajudar, dar aquele like épico neste vídeo e se ainda não o fizeram, subscrever este nosso canal do Youtube onde nós falamos com vocês sobre anime, manga e videojogos. E aí Vamos lá.